Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balofo. Como é habitual, hoje eu vou trazer mais um modo de ganhar dinheiro na internet em Angola ou em qualquer parte do mundo. Vamos lá. Mas antes disso, atenção a esse anúncio. Se você não conhece o site Milton Balofo, está a perder uma oportunidade, está a perder tempo de fazer uma renda extra no seu conforto. Sim, conheça Milton Balofo e faça uma renda extra onde tiveres. Vamos embora para a plataforma 2. Lembrando que esse link que eu estou a acessar, vai estar aqui abaixo, escrito link, clique sobre ele e passe pelo nosso encurtador de 15 segundos. Sim, 15 segundos apenas. Aqui, aguarde pelo seu link. Vamos aguardar. Aguardando 15 segundos. Depois vem aqui um botão. Ok, o botão clicou. E esta é a plataforma 2. Sim, mentalize ou mint-lize. O vosso inglês deve ser bem melhor. Vamos traduzir para português. Esta é a plataforma que eu trago hoje. Não se esqueça de subscrever o canal, dê um like no vídeo, porque você sabe que eu me esforço para trazer conteúdos que te agregam algum valor. Então vá lá. Subscreva aqui, dê um like. Nos ajude a crescer. Esta é uma plataforma que te permite ganhar uma renda sem sair de casa a partir do seu telefone ou computador. Sim, junte-se gratuitamente hoje e comece a ganhar uma renda extra. Exatamente isso. Olha aqui. As formas, velho. Cadastrar, completa, oferta, jogos, inquéritos, 15 e muito mais. Ganhe mil mintes, equivale a um dólar. Sim, isso são como pontos. Tu juntas mil mintes e já tens um dólar. Olha. Troque os seus mintes por dinheiro ou cartões presentes. Opções de pagamento já está aqui espelhado. Paypal, Visa e outros, né? Olha aqui. Mintes, cartões e por aí vai. Como eu vos habituei, vou mostrar passo a passo como você fazer o seu cadastro. Olha aqui. Entrar. Cadastrar-se. Passo a passo com vocês. Tu podes te cadastrar com a conta Google ou com a conta Facebook. Ou podes simplesmente... Vamos lá. Aqui. E cadastrar. Pronto. Depois do cadastro feito, vamos abrir o nosso e-mail. Para fazer a ativação da conta. Passo a passo com vocês. Lembrando que fizemos o cadastro aqui. Acabou de dizer que a sua conta foi criada com sucesso. Por favor, ative-a clicando no link enviado para o seu e-mail. É isso que nós vamos fazer agora. Mintalize. Está aqui. Olá, Milton Balov. Por favor, ative sua conta. Clicou. 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 E pronto. Já temos a conta ativada. Vamos agora entrar com o nosso e-mail. A senha criada. E entrar. Esta é a interface inicial da plataforma. Veja aqui as oportunidades de ganho que você tem. Eu vou lhe mostrar tudo passo a passo. E tudo que eu peço é que você subscreva. Dê um like no vídeo. Porque isso nos incentiva a trazer esse conteúdo com muito gosto. Está aqui. Ganhe Mint. Olha aqui. Se você baixar esse aplicativo. Rodar este aplicativo. Você ganha 252 Mint. Isso mesmo. Olha aqui. Complete esse quiz aqui. E ganhe 132 Mint. Olha aqui. Olha aqui. 108 Mint. Por enquanto. Essas são as tarefas disponibilizadas para nós hoje na plataforma. Tens o teu smartphone. Baixa o aplicativo Alibaba. Roda o aplicativo Hand. Conforme diz aqui. E ganhas 252 Mint. É isso mesmo. Essa é uma das formas de ganho. Já está espelhado na tela inicial. Lembrando que essa plataforma fornece níveis de usuários. Vamos saber. Aqui. Milton Balof. Nível de usuário. Vamos ver. Você começa com esse nível 1. Valor mínimo de saco. 5 dólares. Acima de 5.000 Mint. Ficam congelados por 15 dias. Isso mesmo. 5 dólares. 1.000 Mint. Equivale a 1 dólar. 1.000 Mint. 1 dólar. 5.000 Mint. 5 dólares. Isso mesmo. E está aqui. O dinheiro fica preso por 10 dias. Nível 3. Nível 4. Nível 5. Nível 6. Então quanto mais for trabalhando na plataforma. Vai subindo de níveis. Vai ganhando alguns benefícios. Por indicações. E muito mais. Tem o bônus diário. Olha. Para ganhar esses bônus diários. Tem que desbloquear o Mint. Olha aqui. Ok. É por aí. Programa de indicação sim. Está aqui o link de referência. Com o seu link de indicação. Você ganha alguns Mint. E depois a forma de saco. Está aqui. Resgatar. Olha aqui. Por Paypal. Por Visa. Aqui está os valores. Que tu podes selecionar. Olha. Nós não conseguimos resgatar. Claro. Essa é uma conta criada. Para vos ensinar. E não tem ainda. Cinco mil minutos. Né. Está aqui. Então. Esta é mais uma forma de ganhar dinheiro. Onde quer que estejas. De uma maneira simples. Com o Mentaliz. E é uma outra. A plataforma é nova. Na verdade. Está agora com um ano e qualquer coisa. Mas. Eu decidi trazer. Porque eu quero vos atualizar. Como. Ainda não tenho comprovativos. De ganhos. Nessa plataforma. Mas. Eu vou passo a passo. Trabalhando. E vendo. Por acaso. Eu vi. Alguns comprovativos. De outras pessoas. Que garantem. A fidelidade. Da plataforma. E eu resolvi. Trazer aqui. Em primeira mão. Para você também. Começar. executar as suas tarefas. E com isso. Arrecadar. Alguns valores. Clique aqui abaixo. Não se esqueça de visitar. A Milton Balou. Visite lá. Que também tem uma. Ótima oportunidade. De ganho. Falou para vocês. Milton Balou.